No sábado, dia 25, terá 10 pontos de drive-thru para atender o público que tem segunda dose no cartão até o dia 25 do nove. Já no domingo, dia 26, os drives serão direcionados para as pessoas que têm segunda dose até o dia 28 do nove. Então, essas pessoas devem se direcionar ao drive, levando documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou cartão do SUS, comprovante que recebeu a primeira dose em Teresina, o cartãozinho de vacina.